A CIDADE NO BRASIL Vamos! A CIDADE NO BRASIL Os caras só dão bala pras crianças. Por quê? Isso é discriminação? Ô, Didi, nem criança tá ganhando bala direito. Ninguém liga pra cor do domínio. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto